A palavra do Senhor nos diz que Jesus é o nome que está acima de todo nome Você pode adorá-lo com todo o coração Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande é o Shaddai Todo-Poderoso Adonai Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz Yeshua, a magia, Deus Emmanuel O pastor de Israel, o guarda de Sião A brilhante estrela da manhã Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo O nome sobre todos pelo qual existo Direito, o Deus da minha provisão Shalom, o Senhor é a minha paz Chamar, Deus presente sempre está É o M.O. Outro igual não há, não há Jeová, Rafa, meu Senhor, que cura toda dor Se dequenue a fé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus Tudo governa Tudo governa O pastor de Israel, o guarda de Sião O pastor de Israel, o guarda de Sião A brilhante estrela da manhã Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo O nome sobre todos pelo qual existo Direito, o Deus da minha provisão Shalom, o Senhor é a minha paz Chamar, Deus presente sempre está É o M.O. Outro igual não há, não há Jeová, Rafa, meu Senhor, que cura toda dor Se dequenue a fé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus Tudo governa E a nossa vitória está no nome de Jesus Aleluia Obrigado.